Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de iceberg original do canal. Dessa vez vamos falar sobre diversas missões do GTA, missões dos 3 universos da Rockstar, dos mais variados tipos, 5 camadas feitas por mim, uma mais sinistra que a outra, espero que gostem. Eu já tinha feito um vídeo de Snipe há um tempo atrás, mas decidi refazer com algumas missões diferentes, algumas que eu já tinha citado lá e outras não. Deixei aquele vídeo agora como exclusivo para os membros, na playlist dos membros, junto com outros clássicos do canal. Inclusive, quem quiser virar membro, saiba que vai ajudar muito o canal, fora que tem alguns benefícios, como a playlist exclusiva e postagens exclusivas na comunidade, fora ter nick ou nome nas descrições dos vídeos. Ah, não esqueçam dos likes e comentários, pois são elementos que ajudam demais o canal. Lembrando que eu mesmo gravo todos os meus gameplays, escrevo roteiro e edito, tudo por conta própria. Então, quanto mais likes o vídeo tiver, mais recompensador é, fechou? Antes de começar de vez, quero divulgar a Cotique, grupo que cuida de crianças carentes que foram abandonadas pelos pais e possuem deficiência. Link na descrição, com certeza vale a pena ajudar. Agora, bora lá, do início. Camada 1 Switch and Candle Missão do início do GTA San Andreas Entramos nela logo depois da missão Big Smoke, automaticamente. Nessa missão, CJ encontra a galera da vizinhança, incluindo seus irmãos. Eles vão no cemitério prestar condolências a Beverly, mãe do protagonista, que tinha falecido há pouco tempo. Switch até cita a Brian, irmão deles, falecido também. Depois da famosa cutscene, onde o pessoal conversa deixando explícito que a situação em Los Santos está complicada, os balas aparecem e atiram na rapaziada, resultando até no carro do Big Smoke explodindo. Eles simplesmente encontram a quantidade perfeita de bikes de frente pra eles, roubam as bicicletas e voam embora. CJ acaba de chegar em Los Santos, sem muita grana e sem armas, e tem que fugir de gangstas armados até os dentes no veículo, cara. Eu sempre achei essa missão muito engraçada e fora da caixa, mano, parece zoeira. Depois da fuga, a rapaziada chega na Grove Street. Acho que colocar esse elemento de fuga de bike na missão é porque a Rockstar queria mostrar o novo feature, né? Afinal de contas, não dava pra andar de bike nos games anteriores. Bicicleta mesmo. No GTA Vice City, por exemplo, o game quer o tempo todo mostrar motos pro player no começo, porque foi a primeira vez em que vimos motos no universo 3D. Repare aí. Uma das missões do início do GTA Vice City. Aqui, Tommy vai começar a curtir um pouco dos anos 80. Já que ficou 15 anos preso, só teve a oportunidade de conhecer o estilo da década em 1986, já na segunda metade. Aqui ele tem que ir pra uma festa num barco, mas antes precisa mudar o visual. Ele vai numa loja pegar uma roupa mais da hora e depois vem uma cena bem famosa entre a fanbase. O famoso meme, Nice Bike. Ali o jogo coloca mais uma moto na frente do player. Uma diferente da Lambreta dessa vez. Muito top, estilo Harley. Um NPC que estaciona ela ali até sair gritando depois. Na missão, Tommy encontra Cortez e troca uma ideia. E depois fica encarregado de levar a filha do criminoso embora. Give me liberty. Primeira missão de GTA 3. Já mostrei aqui no canal que nessa parte, pelo menos por alguns segundos, a polícia não vai atrás do Claude. Porque eles vão investigar a destruição na ponte ali. Muito bacana mesmo esse detalhe. Aqui, Claude e H-Ball fogem das autoridades e vão pro esconderijo. É uma missão pra prender comandos básicos do gameplay. Também o personagem H-Ball, uma safe house do nosso personagem. E já emendar com outra missão. Luigi's Girls. Onde devemos buscar a Misty e levar pro clube do Luigi. Duas missões simples numa tacada só. E é o início do GTA 3. Demolition Man. Uma das missões mais chatas do universo 3D, mano. Lembra que nos anos 2000 eu jogava na Lan House esse jogo. E eu travava sempre nessa parte. Chegava nessa missão e eu ia zoar pela cidade. É uma missão do Avery. Aqui entramos numa vó em específico e controlamos um mini helicóptero. Podemos chamar de drone esse helicóptero? Já assistiram Bacurau? Tem um drone de disco voador muito louco no filme. Aqui, usando esse pequeno veículo, temos que plantar bombas em determinados spots em uma construção. É complicado pilotar o item nas primeiras vezes. E quando tá baixo, pode ser atacado pelos trabalhadores do local. Missões do Zero. Missões não obrigatórias muito chatas no GTA San Andreas, mano. A parte mais legal das missões dele é a loja, né? Onde vemos várias referências a outros games da Rockstar. De GTA mesmo, né? A Manhunt. As missões dele envolvem mini veículos também. Tem a de explodir os mini aviões. Tem a de controlar o avião e a do helicóptero também. Chatas, bestas e desnecessárias. Mas tem gente que gosta. E também não são obrigatórias pra zerar o game, né? Home Invasion. Missão de invasão domiciliar, mano. Aqui o CJ troca ideia com o Ryder e a conversa é engraçada pra caramba. Os dois vão de vã até a casa de um tiozão chamado Fierberger. Não sei se é assim que se pronuncia. No horário da missão, o cara tá dormindo. E o objetivo do CJ é entrar mascarado em sua residência e roubar caixas com armas. Roubar armas de um veterano, mano. A missão exige três caixas, mas dá pra ficar mais tempo lá coletando os itens. Mais caixas, no caso. Não pode fazer muito barulho, senão o cara acorda. É uma missão bacana e fácil de fazer e um feature bem ousado em um GTA. Saga que já era ousada antes, né? Roubar residência. Depois no gameplay podemos fazer diversos trampos assim com o CJ também. O nome da missão, Home Invasion, me lembra o subgênero de terror e suspense que é muito legal. Pra quem curte filmes de invasão domiciliar, recomendo o filme francês Eles, que é muito sinistro. Tem também o filme Offensive, de 2016, que é um dos filmes mais violentos de todos os tempos. E não é exagero. Lembro também do Violência Gratuita. A versão de 2007, apesar de ser praticamente idêntica de 97, tem uns atores mais sinistros, na minha opinião. Cabo do medo também, né? O dos Corsese, que é muito tenebroso. E o Você é o Próximo, que é divertido até de assistir. Uma mistura de Hotline Miami com Os Estranhos, né? Que também é Home Invasion. O Cheryl Swine. Uma das primeiras e mais marcantes missões do GTA Vice City. Aqui, Tommy vai no barco do Cortez e conversa com ele. Ali já dá pra ver um cara segurando uma serra no lado. Cortez fala pra Tommy que um cara chamado Gonzalez pisou na bola com ele, portanto ele precisa morrer. Tommy recebe uma motosserra e parte com a missão de matar o Gonzalez, usando essa serra. Mano, olha o jeito que o cara quer que seu inimigo morra, né? Acho que foi a maneira mais preguiçosa e engraçada da Rockstar em introduzir a motosserra pro player. Dá pra entender, porque foi a primeira vez que vimos armas corpo a corpo na franquia diferente de passando de beisebol. E eles queriam mostrar como é legal usar a motosserra. Chegando lá no spot onde o cara tá, ele sai correndo de um jeito muito engraçado, desesperado de medo. Matamos uns caras, vamos atrás dele e o matamos. Bem simples. Mais uma missão de roubo com Ryder, roubando o tio Sam, uma zoeira com o exército estadunidense. Aqui Ryder vai com CJ até um território do exército com o objetivo de roubá-los. CJ pula o muro, atira no interruptor, abre o portão e Ryder entra com o veículo, na cara de pau mesmo, mano. E Ryder sempre fazendo o trabalho mais fácil. Aí CJ pega a empilhadeira e corre pra coletar seis caixas, enquanto se preocupa com Ryder também, porque os militares vão surgindo pra atirar, obviamente complicando o trampo, né? É engraçado ver como o ataque deles é light até, em vez de chegar várias viaturas e tal. CJ coleta as caixas, contendo armas novamente, e ele junto com o Ryder foge. Engraçado como o padrão do jogo muda rápido, né? Começa mais ou menos pé no chão, com aquela trama de gangues e tudo mais, estilo Boys in the Hood, Juice, e aquele perigo para a sociedade, que é top também, e depois vir uma tremenda aventura, com missões muito variadas, mano. Dois gangistas invadindo o exército na cara de pau, assim é demais, né? Mas claro que essas missões são muito legais. Tree Leaf Clover Pra mim essa é uma das missões mais legais de todos os GTAs, mano. A melhor missão do GTA 4, a missão do assalto. Acho melhor até que diversas missões de assalto do GTA V, e olha que eu adoro o GTA V. Sou um dos poucos a defender a trama do GTA V, inclusive, que acho sensacional, justamente por ser clichê estilo anos 90 e anos 2000. Pra começar essa missão, Nico precisa usar um tipo específico de roupa. Ele e a rapaziada se encontram pra conversar, rola bastante diálogo, conhecemos mais sobre alguns personagens, incluindo o Peck, que é um cara que volta depois no GTA V, né? E depois eles partem pra missão. Nico arranja um carro grande e vai com os caras pro Bank of Liberty. Chegando lá, a ação já começa. Os caras entram mascarados e fazem reféns. Um dos reféns é logo Luiz, protagonista do Ballad of Gaetone, uma das expansões do GTA IV. Ele pode ser morto na missão, mas não é canônico, porque sabemos que ele volta. Outros reféns podem ser mortos também. No banco, pegamos a grana lá embaixo e voltamos pro térreo, já vendo que a polícia começou a complicar a situação. Um tiroteio começa nas ruas de Liberty City e é muito louco, mano. Essa missão nunca enjoa. O tiroteio dura bastante tempo e vamos correndo pelas ruas enquanto a ação se mantém. Vários policiais morrem aqui. O plano é fugir pelo subsolo, ali onde estão os trilhos, depois pegar um veículo e já era. Contei tudo bem rapidão aqui, mas quem jogou o game sabe que a missão é frenética e muito divertida. Quem curte essa missão, assiste aí o filme Atração Perigosa, de 2010, do Ben Affleck. Mano, filmaço. Um dos melhores filmes de assalto que eu já vi. Tá fácil no top 10, pelo menos. Ben Affleck dirigiu, e mano, o cara é bem melhor dirigindo que atuando. O cara é um ótimo diretor. É um filmaço de assalto, assistam. Camada 2 Mr. Phillips Famosa missão lendária de introdução do Trevor no GTA V. Mano, no primeiro dia de GTA V eu já tava lá jogando. Foi muito incrível, mano. Jogar um jogaço desses, sem spoiler algum das missões. Me senti nos anos 2000, época que eu lia revistas de games pra saber algumas coisas, sabe? Porque não tinha muita coisa na internet, já que não era todo mundo que tinha. Nesse caso, eu joguei totalmente sem saber nada da história, e foi muito legal. Me senti jogando um filme do Michael Bay, que é bem melhor que assistir, né? Não acreditei na introdução do Trevor, cara. Maluco sinistraço, vivendo igual um porco, no fim dos 40, curtindo a Ashley, a mina do Johnny, protagonista do GTA Lost and Damage. Michael até pensava que o cara tinha morrido, porque alguém louco da cabeça é igual o Trevor, viver tanto tempo assim, fazendo merda, é difícil, né? Trevor fica mais maluco ainda, vendo televisão. Aí ele larga a Ashley e sai de casa. Mano, Ashley, acabada nas drogas. Essa missão pode servir como campanha de drogas, mano. Johnny aparece bravo, porque Trevor tava com a mina dele. E Trevor nem aí, só tira onda. Em um momento, Trevor simplesmente joga Johnny no chão e dá vários pisões em sua cabeça, ou matando a sangue frio, como se ele fosse uma barata. Ashley depois sai gritando desesperada. Mano, do nada, um protagonista de GTA morrendo assim, sinistro demais. O cara é importante pra caramba no universo HD e morre bom lixo. Isso me lembra os filmes dos irmãos Coen, filmes onde personagens importantes na história simplesmente morrem do nada de maneiras totalmente inesperadas. Naquele conceito deles de que nada naquele universo estabelecido importa. As coisas simplesmente acontecem e pronto. Um tom um pouco nihilista, sei lá, como o Josh Brolin morrendo em Onde os Fracos Não Tem Vez, ou o Brad Pitt morrendo no Queime Depois de Ler. Cara, não é impossível que faça um retcon trazendo o Johnny de volta. É difícil, mas não é impossível. Tem uma hora que o Trevor aponta pro calçado dele e tem um pedacinho do Johnny ali, mas não dá pra saber mesmo se é um pedaço do cérebro. The Cycle Missão engraçada e bem esquecida do GTA Vice City, onde aparece um personagem pouco comentado também. Nessa missão, o cara fantasiado de uma mulher aparece numa sessão da banda Love Fist ali na cidade, onde vários fãs também estão presentes. E começa a meter bala. Até matam segurança. Ele diz que a banda arruinou sua vida. Ele quer acabar com os caras da banda, então o Tommy precisa ajudá-los. Nessa missão, parece que o Tommy dá um jeito definitivo no cara, que conhecemos como Cycle mesmo, né? Porque não surge o nome real dele em lugar algum, mas ele volta depois em outra missão. Publicity Tour Essa missão é muito engraçada. O Cycle, o psicótico, deixa uma mensagem no carro da banda, dizendo que tem uma bomba lá. E a missão começa. Aqui temos que correr em alta velocidade com o carro pro Vice City, senão ele explode, mano. Muito engraçado, a galera gritando de medo no carro. Lembra o filme Adrenalina, né? Onde o cara tem que fazer loucuras pelas cidades, senão o coração para. No começo essa missão é complicada. Dá pra morrer várias vezes, deixando o carro explodir. Mas dá pra pegar o jeito. No GTA 1 tem uma missão tipo essa, mas com um ônibus, fazendo uma possível alusão ao filme Speed, velocidade máxima de 94 do Ken Reeves, que é bem legal. Just Business Uma das melhores missões de Los Santos lá do GTA San Andreas. É a missão em que o CJ e Big Smoke enfrentam a máfia russa. Aqui vemos um dos raros momentos onde o Big Smoke faz algo útil na missão. Logo no começo, vimos uma referência já, né? Uma NPC, igual a Sharon Stone, sentada de pernas cruzadas. Em referência ao Instinto Selvagem, filme de 92, mesmo ano da história do GTA San Andreas. Depois rola um tiroteio pesadão lá no Atrium. Rola bastante ação até que a treta toda se desenrola lá pro lado de fora. São vários inimigos vindo de diversos cantos diferentes. Essa gangue não aparece muito no GTA San Andreas, mas quando aparece marca um bastante, né? Depois rola a perseguição de veículos, mano. Big Smoke pilota e CJ mete bala. CJ explode diversos veículos e mata vários mafiosos, até que rola uma referência ao Exterminador do Futuro 2, com um caminhão surgindo com tudo no meio da treta. Muito louco, mano. No fim, os dois escapam. Missão muito da hora. Snuff. Missãozinha sinistra do Liberty City Stories, mano. É simples e rápida de passar, mas tem um conceito meio pesado, meio que uma piscada pra quem curte Manhunt, saca? Primeiro, compramos uma arma no Namunation. E depois, vamos numa construção matar uns gangsters. Depois de matar os caras, Tony recebe uma ligação e descobre que tudo foi gravado. Ou seja, ele involuntariamente participou de um filme Snuff. Alguém vai consumir essa gravação de mortes. Tony simplesmente não liga. Death Row. Corredor da Morte. Nessa missão, por Kent Paul, Tommy vai salvar o Lance da mão dos gangsters no ferro velho em Little Haiti. Mano, o sinistro dessa missão é que, chegando lá, vemos que o Lance está quase desmaiado numa cadeira. O nome da missão deve fazer alusão ao conceito dessa cadeira aí, né? Tipo, cadeira elétrica, algo assim. Já falei num vídeo de Iceberg aqui no canal que essa cadeira já está ensanguentada antes da missão acontecer, dando a entender que o local é usado pra torturas já há tempos, antes da missão. Cambo Bust Out. Missão da Yakuza no GTA 3. Missão bem interessante. Primeiro temos que roubar um carro da polícia. Depois temos que equipar a louco com uma bomba e salvar um cara lá da cadeia. A gente explode a parede da sala, onde um criminoso está, e o tiramos de lá. O mais curioso de tudo é que dentro de onde o cara estava preso, vemos uma mancha enorme de sangue. Além de deixar claro que ali é uma zona de espancamento, no mínimo, notamos que essa mancha foi parar também no Manhunt, mano. Dá pra ver exatamente essa mancha por lá. No Vice City também dá pra ver ali no apartamento da serra, mas a parte mais marcante pra mim foi no Manhunt. Crazy 69. Missão do Liberty City Stories. Nessa missão, Tony Cipriani é obrigado a matar pelo menos 20 foreles usando uma espada. Sim, tem que ser com a espada. E tipo, qualquer coisinha, ela já decepa a cabeça da pessoa. Depois da missão, Tony desbloqueia a roupa especial, Dragon Outfit, que lembra bastante o Bruce Lee e também o Kill Bill do Tarantino. Camada 3. Aqui as coisas vão ficando ainda mais interessantes. 2-Bit Hit. Mais uma missão do Avery. Nessa missão, o Tony descola uma roupa de gangue dos cubanos e vai meter bala na gangue rival, com o objetivo de matar um dos líderes. A missão é legal e frenética, e destaco ela aqui porque é nessa missão que podemos pegar o carro mais bonito de GTA Vice City e um dos mais raros da saga toda. O Black Voodoo, mano. Cara, só aqui vemos o veículo, e já tem gente nele. É muito difícil pegar o carro. Primeiro que só aqui o vemos. Segundo que a pessoa dirigindo ele primeiro pode bater bastante nos outros carros ou prédios por aí, danificando bastante o veículo. Quando eu consegui pegar o carro, ele já tava todo quebrado. Passei a missão, mas não consegui levar o carro pra garagem porque ele explodiu, mano. The Portland Chainsaw Masquerade. Esse nome de missão é uma alusão ao Texas Chainsaw Massacre, lendário filme de terror de 1984, um dos melhores filmes do mundo, mano. Mais uma missão violentona do Liberty City Stories, missão do Vincenzo. Aqui, Tony cai numa emboscada. Ele vai até o navio pra executar uma missão e acaba sendo hostilizado por vários caras armados de motosserras, mano. Surreal. Tony dá um jeito e mata geral, mas com cuidado, porque qualquer golpe da serra já mata o personagem. Depois de matar geral, ele confronta o Vincenzo, abismado com o que houve, porque ele não imaginava que o Tony ia sobreviver. Tony mata Vincenzo. Depois da missão, desbloqueamos a roupa de Slash, mano, com máscara de rock e as missõezinhas Slash TV, referência ao jogo Smash TV, que já teve suas polêmicas também. Recruitment Drive. Aqui eu falo da missão do Chinatown Wars, não a do Vice City. Nessa missão, Huang Li precisa encontrar imigrantes sendo agredidos nas ruas, salvá-los dos agressores e depois recrutá-los pro crime. O conceito da missão é bem pesado, né? Depois de encontrar e salvar diversos imigrantes, Huang Li os leva pra um estúdio de tatuagem pra marcá-los, indicando que fazem parte agora de um grupo criminoso. Eva Hard. Missão do GTA IV. Essa missão é uma piscada pros fãs de GTA III, porque lembra bastante a missão do Mananá Maligno, lá do GTA III, onde tem gente morta no porta-malas. That's Kanky the Trunk, não é o nome da missão. Aqui no GTA IV, a Elisabetta fica muito brava com a situação que passa, com medo da polícia. E numa cutscene, ela mata duas pessoas, mano. Ela não liga tanto assim pros assaltados cometidos ali, muito menos o Nico, né? Nico recebe a missão de levar os dois corpos pra um certo doutor misterioso. Ele leva os corpos num carro, um dos carros que eu mais gosto, um voodoo. Não é o Black Voodoo, mas também é bem da hora. Mano, é bem sinistro, porque a gente tem que tomar muito cuidado pro porta-malas não abrir. A polícia pode ser acionada a qualquer momento. E outra coisa, o doutor do fim da missão é um mistério. Radio Zaza, missão malucaça do GTA II, mano. Se passa em Downtown, já na primeira parte da cidade. É uma missão dos Lunes, sob o comando do Elmo. Em Anywhere City, cidade do jogo, existe uma rádio chamada Future FM. É a rádio patrocinada pela gangue Zaibatsu, uma gangue rival dos Lunes. Olha a criatividade dessa missão. As drogas da Zaibatsu, misturadas com as músicas tocadas nessa rádio, deixam as pessoas da cidade loucas e violentas, e resulta numa onda de crimes pelas ruas. Pessoas sendo acionadas adoidado por aí. Elmo manda a cold speed ir até o prédio da rádio e explodir um transmissor. Olha o nível, mano. Missões do Marty Chonks. Uma série de quatro missões no GTA III. Está com as quatro, num único tópico, porque são missões rápidas, fáceis e muito parecidas. Quase uns Ctrl-C, Ctrl-V, saca? Esse personagem, Marty Chonks, é sinistro e misterioso. Não aparece muito, mas tem uma fábrica de comida de cachorro chamada Beach & Dog Food Factory. O cara entra em contato com o Cloud por telefone e manda ele levar algumas pessoas pra sua fábrica pra, entre aspas, conversar. Ele mata quem ele não gosta e transforma em comida de cachorro, mano. Primeiro, buscando seu gerente bancário. Depois, dois bandidos que ele tinha contratado antes pra um trabalho. Depois, sua própria esposa. E por último, o amante de sua esposa. Seis pessoas morrem nas missões desse cara, incluindo ele no final. Digo seis e não cinco, porque apesar de o amante descobrir o plano do Marty e matar ele no fim da última missão, fica a nossa escolha matar o cara ou não, né? Geralmente, o pessoal mata ele, porque ele tá armado. E o item pode até ajudar o Cloud, claro. Então, ele acaba virando um pate aí também. Comida de cachorro. Flatliner. Missão do Chinatown Wars. Muito bizarra. Nessa missão pro Zou, Hang precisa buscar um cara chamado Uri no aeroporto. Ele realmente tá lá, mas no bico do corvo, numa ambulância. E vigiado fortemente pelas autoridades, porque o cara não é boa pessoa. Roubamos a ambulância e levamos o cara pro Zou. O que acontece? Zou fala um pouco e depois enfia uma faca no corpo de Uri, mano. Arrancando seu coração. Isso é muito inesperado. Não dá pra entender porque ele manda a gente resgatar alguém que já tá no fim da picada pra fazer isso, cara. I scream, you scream. Missão del burro lá do GTA 3. O nome da missão faz uma piada com a palavra sorvete, né? I scream. Aí fica I scream, de eu grito. Cara, missão bem mórbida. Aqui, Cloud rouba uma van de sorvete e depois a leva com um explosivo em um spot onde o Forelli se encontram. Deixamos a van lá parada com musiquinha tocando, cara. Temos os caras da máfia chegando. A gente não sabe se os caras estão intrigados com a presença de um veículo desses lá do nada ou se realmente querem sorvete. Quando todos ficam perto, Cloud ativa a bomba, explodindo o veículo e matando geral. Olha o nível. O carro já é sinistro, né? Lembra a Twisted Metal. E outra. A missão diz que ganhamos 6 mil dólares, mas ganhamos na verdade 8 mil. Camada 4. O Creep Donald Luff manda o Tony buscar um cadáver pra ele. Tony rouba um carro funerário, foge da polícia e leva pra uma garagem do cara. Liberty City Stories tem muitos personagens bizarros, cara. Taxi Drivers Must Die. Missão pros Loones lá no GTA 2. Aqui é o seguinte, o Elmo, líder dos Loones, está muito bravo com os taxistas, porque eles não estão fazendo corridas com ele. Então ele manda a Cold Speed roubar táxis, matar seus motoristas. Sim, ele é obrigado a matar os motoristas e depois esmagar os veículos, cara. Tudo por birra do Elmo. Hang 10. Missão bem simples do GTA V, porém enigmática e marcante. A missão consiste basicamente numa cutscene. Trevor entra folgado no apartamento do Floyd e encontra a Deborah lá. Aqui vemos que Floyd e Deborah estão tendo um relacionamento muito complicado, com Deborah jogando insultos pesados pro seu namorado, mencionando até seu suposto amante, o Bobby. No fim das contas, em um momento da briga, a Deborah puxa uma arma de fogo e aponta, e Floyd pega uma faca. Os dois estão muito tensos, e Trevor aparentemente até com pena de Floyd, diz que eles não são pessoas muito legais. A cutscene acaba e Trevor sai ensanguentado do apartamento, cara. Sabemos que os dois ali, fora o Trevor, morreram, né? Mas como aconteceu, e quem Trevor atingiu? Tem noticiário a respeito e tudo mais, mas ao meu ver, Deborah matou o Floyd, e Trevor depois matou a Deborah de uma maneira terrível. Ice Chalmit. Intro. Missão de Liberty City em GTA 1. Aqui, Bobby manda nosso personagem resgatar seu animal de estimação, Sasha, um cachorro. Ele foi sequestrado. Aqui temos que jogar uma grana de cima da ponte pra um cara do barco pegar, lá embaixo. Engraçada essa parte, porque envolve um animal no universo 2D, e a aparição de um barco no universo 2D também. Depois, resgatamos o animal em um veículo. Vidik Matakri. Missão sinistra do GTA 2. Djerkov, comunista psicopata de New York City, da máfia russa, não gosta dos Hare Krishnas. Ele diz que a filosofia de amor deles atrapalha seus negócios no crime, então ele manda Cloud Speed e seus capangas irem no templo dos caras aterrorizar geral. Temos que ficar lá tocando o terror por dois minutos, mano. Ou seja, pura intolerância religiosa. Matar Hare Krishnas por dois minutos. Tem gente que fica lá evitando matar, mas a missão fica muito mais complicada, porque os Hare Krishnas contratacam com diversas armas, incluindo o lança-chamas. Band Cop Blues, Fone 1. Missão que eu chamo de Dona de Leve original. Autoridade corrupta que já se envolveu com o capitalismo e várias outras coisas. Aqui ele manda a gente buscar os filhos dele e levar pra um outro local. Ele tá com raiva de sua ex-esposa e ela frequentemente fica com os filhos deles. Isso é uma coisa que ele não aprova. No fim da missão, os filhos já estão com Samuel. E ele ainda apavora e provavelmente mata a mulher com uma motosserra. Dadmit. Cara, sinistrão. Tony Cipriani não vai cobrar o Giovanni casa, e sim apavorá-lo e matá-lo brutalmente. Aqui vamos falar com o Giovanni e mandamos ele ir com a gente pra um lugar. Ele já fica em choque porque sabe que algo ruim vai acontecer. Ele fica falando bastante no veículo, morrendo de medo. E quando chegamos com ele numa serraria, ele tenta fugir. Logo depois de ver o Tony ligando uma máquina. Mano, o cara fica fugindo pelo estabelecimento e Tony ganha uma machadinha em sua mão. Aqui rola um main hunt. Temos que caçar o cara e matá-lo com o machado. A carne do cara é moída e depois levada numa van pro próprio estabelecimento. Depois de tantas missões do Liberty City Stories, cara, nem preciso citar a missão de uma parte da cidade explode, né? Chelsea Smile, Funbox 3, Missão 1 GTA London Nosso personagem vai ajudar um chefe do crime a destraria a polícia. Pra isso ele altera o relógio Big Ben. No começo não dá porque o zelador não explica como fazer isso, mas depois de ser agredido ele abre a boca. Alterando o relógio, ônibus de turismo saem num horário diferente do comum. E aí no gameplay, roubamos um ônibus repleto de turistas e levamos pra uma garagem. O que acontece com os turistas depois? Não sabemos. Mas isso com certeza chama a atenção da polícia. Camada 5 TV Van Missão do London 61 O prequel do 1969 Aqui Harold Cartwright está sendo ameaçado com algumas informações que rivais têm sobre ele. Então o protagonista pega uma van escondida com os capangas dentro e vai apavorar os caras que estão ameaçando enquanto os capangas filmam. Olha aí um pequeno elemento de mainhunter nos anos 90 da Rockstar, mano. O primeiro cara a gente espanca e os caras gravam tudo enquanto coletamos a evidência. O segundo cara a gente tem que matar na frente das câmeras. Hot Dog Ameside Uma das missões mais macabras de GTA Jerkov manda a Claude sequestrar pessoas inocentes nas ruas e levá-las pra mortes terríveis. As pessoas são trituradas e transformadas em hot dogs. Esses hot dogs alimentam a máfia russa, bando de caribais, mano. Já falei bastante dessa missão por aqui. Acho que fui o primeiro canal brasileiro a explorar bastante essa missão e a popularizar. Tequila Slammer Fonium Missão 1 Aqui temos a versão mais sinistra do El Burro. Ele mandou o protagonista do GTA 1 acabar com o negócio de transporte de imigrantes legais, porque isso está de alguma forma complicando seus negócios. Aqui pegamos uma bazuca e explodimos 5 ônibus estacionados, que seriam úteis pra transporte de imigrantes. Depois roubamos e damos fim em mais 2 ônibus, esses em movimento e com gente dentro. Olha o nível tenebroso da missão, mano. Asta Blasta Fonium 2 Missão desse nível não entra mais em GTA, mano. Ainda mais nessa época extremamente sensível da Rockstar. O Brother Marcus, líder de uma gangue perigosa de Vice City, dá a missão sinistrona ao protagonista de assassinar o presidente dos Estados Unidos. Exatamente. Temos um timer no início da missão. Temos 2 minutos pra correr de carro por uma grande parte da cidade e matar o presidente. Antes, os seguranças dele atrapalham bastante e podem facilmente matar nosso personagem, mas saindo do carro longe do esporte, dá pra sair correndo e atirando ao mesmo tempo pra matar os seguranças e explodir a limusine. Concluindo a missão. Sinistro. Dead Certainity Fonbox 2 Missão 1 Resumidamente, nessa missão do London, um chefão do crime chamado Albert manda o protagonista entrar no campo de futebol e matar todo mundo que conseguir. Simplesmente porque ele não quer perder uma aposta que fez. Nos GTAs antigos, várias pessoas inocentes morrem pelos motivos mais bestas, mano. É tudo muito violento. Dead Certainity Fonbox 3 Missão 2 Olha a loucura. Aqui, uma das prostitutas de um chefe do crime que trampa com o protagonista foi agredida e como retaliação, ele obriga o protagonista a matar as prostitutas do cafetão que a agrediu e no fim das contas o cafetão até aparece e a gente mata ele também. Mr. The Boat Uma das missões mais intrigantes e ao mesmo tempo menos comentadas da história do GTA. Missão do GTA China Tall Wars. Aqui temos que pilotar um barco todo zoado e temos até que consertá-lo no meio da viagem. É uma missão relativamente simples até. Em um momento, escapamos das autoridades e tudo mais. Em poucos minutos, a gente conclui. Porém, tem um mistério aqui. Em um momento específico da missão, é possível presenciar uma cena sinistra. Passando por um pier e observando com cuidado, dá pra ver um cara matando uma pessoa com uma shotgun e depois fugindo. Não sabemos quem são os personagens ou o motivo de aquilo acontecer, mas tentei até seguir o assassino pra ver o que dava. Ele entrou no carro, eu tirei ele do veículo, mas depois ele conseguiu me matar ainda. É o mistério do maníaco da shotgun, mano. Aparentemente, nunca foi desvendado. Mods and Sots Funny Box 3 Mais uma missão do GTA London envolvendo aposta e futebol. Aqui temos que simplesmente explodir um ônibus do time de futebol Rangers. Depois pegamos um táxi e buscamos alguns jogadores a pé nas ruas da cidade. Pegamos alguns jogadores com táxi e os levamos pra uma garagem. O que acontece com eles lá dentro, não sabemos. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Espero que tenham gostado. Não esqueçam dos likes e comentários, por favor, pois são elementos que ajudam muito o meu canal. Aí vai meu PicPay pra quem quiser contribuir. Tem também o link do Pix na descrição. Todos os donates são agradecidos em vídeo. Inclusive, muito obrigado ao Lechensky pelo donate que fez pelo Pix. É nóis, mano. Muito obrigado mesmo. E se o canal chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano, lanço um iceberg de duas horas sobre os mistérios dos games. Tô escrevendo iceberg. Tá ficando muito top, mano. E seja membro. Membros agora tem uma playlist exclusiva aqui no canal. Para postagens exclusivas na comunidade. É nóis, até a próxima. E fui. E se inscreve no canal.